Atenção! A MRV comunica, em caráter de urgência, uma alteração no Programa Habitacional Federal que vai beneficiar diretamente e definitivamente você. Se você tem renda familiar a partir de R$ 1.500, seus subsídios acabam de aumentar para até R$ 35.000. É a sua chance de ter a qualidade, o lazer e a localização de um MRV com até R$ 35.000 de desconto. Mas são poucas unidades. Não deixe para amanhã. Contate imediatamente a MRV no 4.004 9.000. Atenção!